O tempo tava no brado, não tava nada legal Bruno Henrique e Gabigol se acertou com o Dorival Arrasca puxa no bonde, eu vou falar outra vez Na esquerda o Felipim, na direita o Rodinei Na zaga Davi Luiz, vem fazendo seu trabalho Léo Pereira tá no pique do paisão Rodrigo Caio O Everton é um mito, João Gomes passa nada Pedro tá na seleção, ninguém para o queixada Santos nosso faixa preta, Vidal rende pra ninguém A seleção do Flamengo é a tropa do mandem Vai beijinho lança pra ela, foguetinho tá aí também Matãozinho jogando fácil, Cebolinha é o trem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem No tempo tava nublado, não tava nada legal Bruno Henrique e Gabigol se acertou com o Dorival Arrasca puxa no bonde, eu vou falar outra vez Na esquerda o Filipim, na direita o Rodinei Na zaga Davi Luiz, vem fazendo seu trabalho Léo Pereira tá no pique do paisão Rodrigo Caio O Everton é um mito, João Gomes passa nada Pedro tá na seleção, ninguém para o queixada Santos nosso faixa preta, vida ou rende pra ninguém A seleção do Flamengo é a tropa do mandem Vai beijinho, lança pra ela, foguetinho tá aí também Matãozinho jogando fácil, Cebolinha é o trem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Flamengo é o rei do rio, nós é a tropa do mandem Tu mandem, tu mandem, tu mandem, tu mandem, tu mandem Nós é a tropa do mandem Tu mandem, tu mandem, tu mandem, tu mandem, tu mandem Nós é a tropa do mandem